A gente chega aqui com um oferecimento da Bet da Nação, 100% rubro-negra, você pode estar conhecendo, a gente está também lá sempre colocando as nossas dicas no nosso Insta, eu falei, o jogo do Flamengo seria vitória do Flamengo com muitos gols, o jogo com muitos gols para lá de 2,5 gols na partida e bateu, bateu, olha só, a gente também vai trazer aqui no final do nosso vídeo todos os bastidores da recuperação de Pedro, Arrascaeta, Cebolinha e Vinha, os quatro, o Departamento Médico e de Fisioterapia do Flamengo trouxeram atualizações importantes, foi um pouco antes do jogo ontem, então isso ficou meio que perdido e a gente traz aqui agora uma atualização importante para você acompanhar, será que o Pedro vai estar à disposição do Mundial de Clubs? O Felipe já falou que o mais importante agora é recuperar o Pedro, o Felipe falou sobre isso, que o mais importante nesse momento é recuperar o Pedro. O Pedro vem num processo muito bom de recuperação, acima até do esperado, por prazo, por tempo que ele tem, ele está completando 10, 11 semanas agora, então nesse período normalmente a gente ainda está controlando um pouco o quadro inflamatório, ganhando arco de movimento e ele já restaurou toda a amplitude de arco, já vem realizando na verdade trabalhos na academia, então se a gente pode falar que a gente conseguiu ir um step a mais com o Pedro nesse momento da reabilitação, que a nossa reabilitação era dividida por fases, e essas fases a gente tem que respeitar alguns processos e critérios para poder progredir, então é muito importante que as pessoas que estão em casa entendam isso, que existe processo dentro do clube para que a gente avance na reabilitação do atleta, e o Pedro de forma satisfatória ele vem atendendo esses processos, então ele já está numa etapa que seria uma etapa mais forte a partir do terceiro mês, e a gente conseguiu algumas semanas antes já começar uma boa base de trabalho de fortalecimento, o que no aspecto geral de reabilitação é muito bom, porque dá para a gente um tempo maior dentro desse processo, não só isso, mas também encurtando talvez lá na frente esse processo de retorno dele, sem falar muito sobre prazo, até porque existe um tempo mínimo para isso, que são pelo menos seis meses de reabilitação, seis a oito, mas que a gente tem que criar, na verdade, todo esse processo de exercícios, de progressão, de carga, de controle. O Vinha vem também dando um processo de recuperação bom para o procedimento cirúrgico que foi realizado, já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia, vem fazendo uns aeróbicos sem impacto, que a gente chama, vem fazendo também trabalho na piscina, ambos os atletas trabalham dois períodos no clube, tem uma dedicação extensa dentro do processo de reabilitação, o Everton vem em um processo de recuperação muito boa, é uma lesão considerada grave, uma ruptura do tendão calcânio, eu costumo brincar que a gente tem, dentro dessas etapas, momentos que a gente vê que o atleta está muito bem, mas que a gente tem que ser cauteloso. O Everton está respondendo muito bem, as progressões que estão sendo feitas de fortalecimento, de carga, a gente já está com ele no campo, então ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia, iniciando a transição provavelmente com a preparação física ao longo das próximas semanas, então a ideia é que ele realmente chegue na pré-temporada, numa condição boa para já estar fazendo, teoricamente, parte ali com o elenco, talvez com alguns ajustes ou outros ali, mas que são necessários para todo atleta estar retornando de lesão. O Arrascaeta, da mesma maneira, é um atleta que é um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, mas que também requer cuidados, a resposta dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas, então ele está só com duas semanas de reabilitação, é um processo para quatro a seis semanas, então a gente acredita que o tempo que a gente tem com ele também vai ser o suficiente para ele chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. A menina teve uma lesão multiligamentar, que todos sabem, uma lesão complexa, mas que está evoluindo dentro do esperado, todos sabem que essa lesão é no mínimo de 10 a 12 meses, para que volte, e como eu falei, dependendo, pode ser que volte ali próximo de 10, 11, ou com 12, 13, as etapas cumpridas, e o importante é que volte bem. O Pedro teve uma lesão ligamentar, não foi uma lesão multiligamentar, como a do Vina, que além da lesão multiligamentar também teve uma fratura óssea, o que impacta mais ainda nessa reabilitação, então a média de retorno esperado para o Pedro é entre 8 e 10 meses, mas por isso que a gente diz a média, eu fiz questão ali de deixar bem claro que a gente não se preocupa com prazo e sim etapas, então alguns jogadores podem cumprir as etapas antes, outros demorarem mais tempo, mas ele só vai voltar quando estiver pleno. Everton, Cebola e o Arrascaeta tiveram lesões diferentes, todos sabem que a lesão do Ceboninho é uma lesão mais grave, mais complexa da rotura do tendão de Aquiles, e o Arrascaeta teve uma lesão de menisco, fez uma cirurgia também no joelho, como for em momentos diferentes, tem período de recuperação diferente, então a gente crê que os dois estejam, desde o início da pré-temporada, treinando com o grupo, para que possam fazer sua pré-temporada com o grupo, possam se preparar para a temporada seguinte, e com todas as lesões curadas, tratadas e buscando a sua melhor forma. Olha só, eu vou falar sobre a situação do que aconteceu com aquela relação à Rede Globo, que irritou muito os torcedores do Flamengo, muito. Cara, é impressionante, será que não há um tato de entender que você está transmitindo o jogo do Flamengo? Ah, mas o Flamengo não tinha mais chance, mas cara, é Flamengo e Inter, vocês estavam transmitindo o jogo do Flamengo, tá? E aí, o voo do Botafogo pousou no Rio de Janeiro às 16h15, mostra no intervalo, meu amigo, a Globo dividiu tela para mostrar a chegada da aeronave no aeroporto do Galeão, também exibindo imagens da festa da torcida do Botafogo na enseada, gente, o que o torcedor do Flamengo que está assistindo o jogo quer saber disso? Eu não me recordo de terem feito isso nas duas libertadoras que o Flamengo ganhou recentemente, de ficarem mostrando e tal, a festa, né? E aí, porra, o Samengo aí, mandar um abraço pro Samengo. Flamengo no ataque, Globo toma avião do Botafogo aí, toma avião do Botafogo aí. Pô, é brincadeira, parceiro. O Samengo ainda mostrou aqui, dividindo tela, dividindo tela. Pô, eu lá quero ver avião, avião, propaganda de avião, rapaz. Ainda fez uma propaganda gratuita lá, né? A não ser que eles tenham parceria com a companhia. Aí o Vinícius Pio, não quero saber de Botafogo durante a transmissão do jogo do Flamengo. Marcou todo mundo lá. Premier, Globo, marcou todo mundo. Mandar um abraço pro Graf. O Graf é gente boa. O Graf é gente boa. O filho dele estava lá, conheci, ó. Beijo aí. Ó, avião do Botafogo, como se alguém tivesse interessado nisso. A transmissão do jogo do Flamengo, atrapalhando a transmissão. Pô, pessoal, a transmissão do jogo e a gente lá quer ver avião de Botafogo. O outro, ó, Globo, se eu quisesse saber do Botafogo, eu pesquisava. Não quero saber do Botafogo. Não, eu quero Flamengo e Inter. É sério isso? O Dornelas mandou. Que a Globo acha uma boa ideia dividir a tela do jogo do Flamengo pra mostrar a chegada do Botafogo. E se você me disser que isso vai dar audiência, Globo... Mas isso não vai dar... Olha, o Botafogo é uma torcida que não é das maiores, né? A gente parabeniza pelo título. Até o Felipe também parabenizou. Mas não é das maiores. Como é que você vai dizer que vai aumentar a audiência? Não vai aumentar a audiência em nada. Não vai aumentar a audiência em nada. Cara, falar dessa situação aqui... Teve uma matéria. Felipe Luiz foi criticado pela torcida do Flamengo por atitude com o Gabigol. O Felipe Luiz foi patético. Pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Pô, porque dois torcedores reclamaram... Pô, o Felipe Luiz tá punindo o Gabigol. Colocar faltando três minutos pro jogo é um ultraje. O outro... Gabigol por poucos minutos. Que patético isso. Felipe Luiz, palhaçada. Ah, pelo amor de Deus. Os torcedores lá no X atacando o Felipe Luiz porque ele deu pouca minutagem... Dois torcedores também. Três, dois, três gato pingado. Porque ele deu pouca minutagem pro Gabigol. Ah, pelo amor de Deus, né, parceiro? É, o... Cara, eu acho uma brincadeira, né, o pessoal não respeitar, né, a decisão do técnico que acabou colocando ele com pouca minutagem. Né, é... Ele poderia até entrar, tomar o cartão. Entrar mais cedo, tomar o cartão que não jogaria contra o Criciúma. Né, mas não sei se de repente tem um medo. Ah, toma um vermelho, pega dois jogos. A gente não sabe o que passa pela cabeça do treinador e pela comissão técnica, né? É muito fácil criticar porque botou, deu pouca minutagem pro Gabigol. Não puniu nada. Palhaçada falar que o Felipe puniu o Gabigol, né? O que se tem, que o próprio Globo Esporte trouxe, é um planejamento, né? E chance praticamente zero, segundo o GE, do Gabigol ser relacionado pra partida contra o Criciúma na quarta-feira. Ele tá pendurado e caso receba um cartão amarelo, fica fora do duelo com o Vitória, que é a sua despedida da torcida do Flamengo. Então o Felipe ainda, ontem, colocou ele um pouquinho pra jogar, pra ter um contato com a torcida, pra ter uma festa, receber o jogador ali, né? Contra o Criciúma, a decisão pela ausência de Gabriel tá praticamente certa, mas o martelo só será batido na terça-feira. Gabigol, Marcos Braz e Comissão Técnica vão conversar pra definirem aí se vale a pena ele viajar com o grupo ou não, ok? Então isso vai ser debatido, mas a chance é quase zero, segundo o Globo Esporte, tá? O Flamengo tem aí dois desfalques garantidos aí por suspensão, tá? O Gerson e o De La Cruz aí, são dois desfalques importantes contra o Criciúma, né? Estão fora e tão suspensos contra o Criciúma, mas estão garantidos na despedida do Gabigol, tá? Tamo junto, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negres, isso aqui é Flamengo, valeu!